Cinema americano, a arte de fazer rir nos filmes de Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Gordo e Magro, os irmãos Marx, Abbott e Costello, Danny Kaye e Jerry Lewis. No Brasil, Jô Soares, Chico Anísio, Renato Aragão e Chacrinha falam da influência dos grandes mestres do humor. Um festival de gargalhadas neste ano em que Hollywood completa 100 anos. Uma história que o repórter Fernando Silva Pinto conta no lugar onde tudo começou. Vai. O barulho da claquete. É um dos mais característicos aqui de Hollywood. A claquete marca o início da filmagem de cada cena. E cada cena aqui, às vezes, é feita e refeita 5, 10, 20 vezes. Desde o começo do ano, mais de 130 filmes já foram produzidos aqui. E outros 120 estão sendo filmados. Mas aqui em Sunset Boulevard, na rua central de Hollywood, os novos filmes que recebem mais destaque, os que prometem as melhores bilheterias, são comédias. Comédias como um tira da pesada número 2, de Eddie Murphy. E esse tratamento de primeira, dado a uma comédia, não é nenhuma novidade. O cinema cômico faz parte da tradição mais antiga e da tradição mais valiosa desse lugar. Desse lugar, que era uma fazenda. E que em 1887, 100 anos atrás, foi loteada e transformada num bairro. O bairro recebeu o nome de Hollywood, porque a mulher do dono do loteamento leu esse nome numa placa e achou bonito. Para cá, para Hollywood, começaram logo em seguida a vir os pioneiros da indústria do cinema, que estava começando. Esses pioneiros vinham em busca de um lugar onde fosse barato filmar, e onde, acima de tudo, houvesse um elemento essencial para as câmaras da época. Sol. Luz constante. E aqui, onde chove pouco, e o tempo é bom, praticamente durante o ano todo, eles encontraram exatamente o que eles estavam procurando. 17 e 12. É aqui. Os pioneiros do cinema chegaram e imediatamente começaram a levantar prédios, os estúdios para as filmagens. Esse aqui foi um dos primeiros desses prédios. Ele está abandonado hoje. E essa cerca com o arame farpado no alto não convida ninguém a entrar. Esse é um prédio que, apesar de não ser familiar por fora, produziu cenas que quase todos nós já vimos no cinema ou na televisão. Esse é o prédio original dos estúdios Keystone. Um lugar onde o cinema começou a desenvolver a arte delicada e fascinante de fazer rir. Max Sennett, o dono do estúdio Keystone, descobriu para o cinema gênios como Charles Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, da duplo Gordo e o Magro. Neste filme, Sennett mostra como é o estúdio dele. Mais louco que um circo, uma confusão alucinada. Roteiristas com ideias absurdas. Garotas bonitas arrumando emprego no cinema. Os tipos mais estranhos candidatos a ator que Sennett escolhe pessoalmente. Ele controla tudo na maior calma. Mas, às vezes, a loucura passa da conta. E Sennett tem que virar domador. Ainda bem que o leão é manso. O estúdio Keystone produzia dezenas de filmes por ano. Fazer esses filmes mudos era muito barato. Os cenários, sempre os mesmos, usavam máquinas para dar a ilusão de movimento. Veja só o truque para filmar um cowboy. De 1912 até o fim do cinema mudo, Max Sennett fez o mundo rir. Os personagens favoritos dele eram policiais em incríveis correrias pelas ruas. Lá vem Buster Keaton fugindo da polícia. Como tudo sempre dá errado com ele, não são dois ou três, mas todos os policiais da cidade. De trapalhada em trapalhada, Buster Keaton consegue escapar. Acrobata de circo desde garoto, Buster Keaton dá um show de agilidade. Veja só a famosa cena da escada deste filme, Os Tiras, feita em 1922. Epa, a coisa ficou preta. Parece que agora não tem jeito. Buster Keaton está encurralado. Lá na frente, o quartel da polícia. Atrás dele, todo o destacamento da polícia. De repente, uma solução genial. Buster Keaton entra no quartel com a tropa toda atrás. Já disfarçado de policial, ele tranca todos lá dentro. Ufa, mais uma vez, no fim, tudo acaba bem. Buster Keaton é conhecido como o homem da cara de pedra. O palhaço que nunca ri. Uma vítima do destino. Neste outro filme, ele enfrenta um furacão. Sai de casa um momento. E quando resolve voltar... Entrar em casa acaba sendo pior do que ficar fora. Buster Keaton se machucou todo para filmar esta cena. Ele mesmo, sem dublê. Este é um dos poucos filmes que Buster Keaton fez no cinema falado, já nos anos 30. O carro quebra justamente em cima da linha do trem. Buster só consegue salvar a mocinha e as malas. Mas o carro... Buster Keaton, um mestre que não envelheceu. Um humor inteligente que ficou para sempre. O personagem de Harold Lloyd não se vestia de palhaço como os outros cômicos do cinema mudo. Era um americano típico dos anos 20. Um almofadinho. Conquistar uma merindrosa é sempre o objetivo do almofadinho. Esta cena mostra um sonho do herói. Ele se imagina durão e conquistador. Mas na realidade... As sações de no cinema.